Eu vou conversar para a gente fazer esse resumo desse ano importante com a doutora Luciana Pacheco de Castro, advogada há pouco tempo, Luciana, como eu, somos aí um dos bons anos da advocacia e estava falando fora do programa das dificuldades que é a de ser advogado, mas também estamos falando das realizações, uma de muita realização, né Luciana? Bastante, bastante, e eu digo que especialmente em relação ao AB, eu acho que esses dois últimos anos têm sido bem bacanas da gente conseguir fazer muita coisa importante para a advocacia, né? É um ponto muito importante nisso, é que você representa uma intersecção, um elo entre o que foi o analógico e o... Às vezes um advogado mais antigo, só analógico, um só novo, só digital, não entende esses dois mundos, mas esse mundo precisa dessa transição. Essa é a maior dificuldade e onde você enxerga bem isso. É, eu sou totalmente da... fui, né? Criada na era do analógico, do papel, do processo físico, de fazer audiência presencial com o juiz, de despachar presencialmente, hoje a gente está vivendo uma transição que não terminou ainda, né? É uma transição que ela tem acontecido, então esse ano a gente já consegue ter o balcão virtual, né? Então, assim, o advogado não precisa mais sair do seu escritório para consultar um processo, para falar com o escrevente, despachar com o juiz a mesma coisa, as audiências a mesma coisa e principalmente para a gente, que eu acho que é uma super vantagem, a sustentação oral, né? O tempo que se perde, o trânsito, a violência nas estradas, tudo isso foi reduzido com uma ligação de teens, né? Que você consegue fazer a sua... do conforto do seu escritório, trabalhando, esperando a sua vez de ser chamado para fazer a sustentação oral. Então, esse é o acesso máximo à justiça, no meu entendimento. As pessoas que começam a advogar, começaram a advogar de 2013, 2015 para cá, elas não têm uma ideia. Acho que, na verdade, já vem um pouquinho. Mas elas não têm uma ideia como era diferente, era um mundo diferente. Se um advogado hoje volta no tempo, que está lá nos anos... Se tivesse uma máquina no tempo, ele viesse dos anos 70, 80, mesmo 90, para cá e visse o fórum no dia 22, no dia 20, 21, 22, vazio. Porque no final do ano era pujante, não parava, porque os prazos... Não tinha um encerramento de prazo, né? Antigamente, parava-se, ia primeiro, 24, 25... 24, até meio expediente, 25, e aí dia 31, 1. Sim, sim. Então, é... Bom, basta dizer que para conseguir a íntegra de um acórdão... Nossa, dificuldade... A gente tinha que ir até o tribunal buscar. Aí foi uma inovação quando a ASP disponibilizou aquele serviço que você fazia a solicitação via fax, pagava uma taxa, mas olha só a demora, né? E o prazo de embargo sempre foi 5 dias. Não, era uma loucura. Então, assim, era tudo muito mais difícil. Era artesanal. Na verdade, a palavra era artesanal. Advogar era artesanal, o dia de você colar a publicação, ir no fórum, abrir vista, pegar o processo, sair, levar, depois você tinha que fazer a... Fazer o caminho de volta, né? De volta. Devolver o processo. Protocolo. As coisas andavam muito mais devagar, né? É. Eu acho que isso que a gente está... Mas andam mais rápido hoje? Ouso dizer que andam mais rápido. Ouso dizer que andam mais rápido. E, às vezes, o que eu me questiono é que, assim, a pressa é inimiga da perfeição, né? Então, a pretexto de se cumprir metas impostas pelo CNJ, a qualidade tem sido deixada de lado. E é isso que eu acho que precisa ainda ter um equilíbrio, né? Eu acho que, em relação a tempo, obviamente que tem algumas particularidades, mas acho que, no geral, melhorou muito de tempo de processamento, né? Se a gente pegar as várias cíveis aqui de Santos, são muito rápidas, né? Com exceção de uma ou outra, e aí uma parte que eu faço é que a Ordem, nos últimos dois anos, ela tem tentado manter um diálogo mais direto e próximo da magistratura para a gente melhorar essa prestação de serviços juntos, né? E isso é bastante importante e louvável por parte da Ordem. Não, isso é... Quando a minha indagação, quando eu falo que se anda mais rápido, isso não quer dizer naturalmente que o processo digital é mais salary. Sem dúvida. Isso não tem, assim... Questionamento, né? Não dá para questionar. Questionamento até pela dificuldade de cada ato, de máquina de escrever, de carimbo, tudo, quer dizer, tudo era difícil. O que a gente chega num ponto nesse país, e a gente está passando por algumas reformas que a gente não imaginava que ia passar. Reforma tributária. Ah, é bom ou ruim? Não importa. Está acontecendo, né? Está acontecendo, nós vamos ver. Vamos deixar as questões ideológicas, políticas de lado e falar, não, está acontecendo. Como aconteceu da Previdência, a reforma trabalhista. É bom ou não? Aconteceu uma mudança. Sem dúvidas. E aí, se ela for ruim, a gente... O tempo vai mostrar e vai se alterar. Mas tudo está se mudando. A reforma tributária, se vier e tiver o seu lado positivo realmente for absorvido pela sociedade e a menos burocracia e tudo mais, ela vai ser de suma importância. E chegou o momento que a gente pode, que há anos estamos falando, talvez uma reforma no judiciário chegou o momento. É mexer no vespeiro, né? Mas é porque a... E é preciso. É porque a mecânica, por mais que ela tenha... Você colocou quatro pneus novos, mas ainda precisa mudar um monte de coisa o carro. Você precisa, a gente precisa. Desde a questão orçamentária, a questão de contratação de funcionário público. Sem dúvida. Curso. Sem dúvida. Tudo. É porque a partir do momento que o tribunal, ele percebe que não precisa, num cartório, ter mais 30 escreventes como a gente tinha no passado, porque lidava-se só com processos físicos. Agora, com o processo digital, ele visualiza depender do tipo de vara, né? Obviamente que as varas cíveis são diferentes de família, e daí por diante, um número que é infinitamente menor do que esse, né? Varia de 10 a 12 funcionários, a gente começa a perceber que existe uma transição. E essa transição não é simplesmente, ela não termina simplesmente com a digitalização e com a redução do número de funcionários. Ela é muito maior do que isso, né? E a gente também tem que dar um tempo para ela ir acontecendo, né? Porque eu acho que toda transição que ela é válida, que é boa, é aquela que vai, ela é constante, ela não para. Esse ano foi isso? 10 anos do processo digital? 10 anos de processo digital e a gente está, com a marca de Santos, vai ser assim, acredito que o cidadão vai perceber isso no seu dia a dia, porque a gente está terminando a UPJ, né? 2024 a gente já está com toda a organização para iniciar as varas de família, e eu ouso dizer que primeiro semestre de 2024 a gente termina a digitalização na comarca de Santos. Então, assim, isso vai ser um ganho para a população que é imensurável, né? De rapidez, porque assim, aí veja, a quantidade que o tribunal idealizou de número de funcionários para aquele cartório, aí sim passa a ficar um pouco mais coerente. É, não, exatamente, por isso a reforma, porque se você mudar, por exemplo, na França, nós temos lá o tribunal de justiça, nós temos o tribunal administrativo, só as questões administrativas. Ah, mas aqui tem uma Câmara de Direito Público, vamos esquecer isso aqui, vamos tirar só, escrevente especializado, todo mundo para a Câmara de Direito Público, lá, administrativo, questões envolvendo o Estado. Sim. Sole. É uma mudança muito maior, né? Acho que não tão cedo, esse tipo de mudança, né, do Poder Judiciário como um todo, ela vai demorar um pouco porque agora estamos ocupados com a reforma tributária, que veja só quantos anos ela demorou para acontecer. 30 anos. Desde que você não tiver Constituição, não tem que mudar. Então, não sei se seria viável acontecer as duas juntas porque se mexe em pontos muito delicados, não? O do Judiciário, assim, a gente não pode esquecer que nós somos Executivo, Legislativo e Judiciário. É, é um poder, é um poder, em todo o sentido da sua palavra, que é muito maior, né? Que ganhou um destaque muito maior nos últimos anos. Muito maior. E que, assim, precisa. Em esferas menores, está acontecendo, né? Então, assim, a desjudicialização de muita coisa, né? Arbitragem, muitas coisas a gente está experimentando ao longo do tempo. É que eles estão... Porque a polarização do Brasil leva as discussões por vias erradas. Exato, também acho. E aí, você acaba trazendo uma discussão política para algo que, por exemplo, nós que trabalhamos o direito, somos operadores ali e trabalhamos. Nós vemos uma situação... Ah, cara, olha, essa é uma questão para mim mais ideológica, discussão. Ah, está errado? Ah, eu acho que está errado. É, mas a gente não pode perder o foco, né? Mas um para mim... A gente tem que, na realidade, respeitar a ideologia política de cada um, qualquer que seja. Exatamente. Mas não pode perder o foco do que precisa ser feito. Não pode misturar. E quem trabalha com isso, sabe? O que é muito mais importante do que essa discussão de polarização, ideologia, é uma questão de reforma do judiciário. Não, mas isso tem... É o dono, são 11, tem... Eles têm que ficar... Tem... Cara, isso é uma coisa menor. E é muito engraçado, né? A gente precisa entender e respeitar os poderes. É. Né? Muito embora seja questionável, às vezes, algumas questões que são apresentadas por eles, a postura de algum deles e tal, mas me choca um pouco, eu como cidadã e como advogada, a falta de respeito que a gente tem pelos três poderes, especialmente pelo poder judiciário. Também acho. Isso é uma coisa que me chama... Que não era assim. Não. E ficou por causa de rede social e polarização. É. Obviamente que com a rede social a gente teve um acesso à informação muito maior. E às vezes mentirosa. Às vezes mentirosa, exatamente. Então as pessoas, elas encaram um debate sobre algum processo sem ter visto o processo. Por conta de uma manchetinha, né? Sei lá como é que se fala hoje em dia, uma headline, de uma notícia de mídia social. Então, assim, como isso? E nós que somos progressistas e com meios liberais e abertos, às vezes, nos pegamos conservador com relação. Isso é um fato disso. Eu sou um conservador com relação. Isso eu acho que relação... E aí eu vou te falar, vou te tocar num ponto que pra mim na advocacia tem sido mais difícil. Como um cidadão, um advogado, um cliente julga aquela questão sem olhar o processo. Olha a sensibilidade disso. Porque aí, assim, às vezes você tá com a causa daquele cliente e que essa causa vai ser discutida e analisada por outros colegas... Sem que tenha visto o processo. Sem conhecer efetivamente. Então todo mundo que me pergunta, de todas as questões polêmicas que a gente vê todos os dias e o dia inteiro nas mídias, né? Ah, o que você acha? Eu não acho nada, eu não vi. Você viu o início. Eu não acho nada. É simples assim. Exatamente. Dentro desse universo, quando a gente fala que... Porque a gente sente falta do respeito que existia. O Brasil sempre foi complexo. O ser humano, desde que nasceu a humanidade, surgiu a humanidade, é tortuoso. Mas havia algo de um respeito. Respeito, mas... E outra coisa, a Suprema Corte brasileira, ela também ficava com uma americana de baixos holofotes. Você não tinha... Exato. Você não tinha... E olha que tem questões do plano Collor, que tá até hoje aqui. Questões polêmicas. Polêmicas. Nós tivemos questões polêmicas ao longo desse tempo todo. E... E pitmas e tudo mais. Sem dúvida. E a Suprema Corte ficava... Reservada. Reservada. Hoje em dia, estranha-se, porque ministro tem mídia social, ministro se posiciona. É muita informação quando não sei se é o caminho, mas... Né? A gente sofria por uma falta de informação, que era tudo às escuras, né? E hoje é um excesso. Então, precisa ter um equilíbrio nisso, né? Agora, julgar um processo sem ter visto, não dá. Essas são reflexões que a gente faz até. É bom pro telespectador que tá vendo, porque tem muita gente que assiste. E a grande maioria não é advogada, não. É. A população assiste o programa e tem a ideia. Justamente, eu vejo... Facebook e as mídias sociais. E elas têm uma ideia que, às vezes, nem é o que acontece. Exato. Às vezes, são termos técnicos, que os pessoas estão falando. Exato. E não tem. Exato. E há um tribunal, há vários tribunais da internet, há um... Quer dizer, hoje foi muito rápido, muito rápido, muita coisa muito rápido pra gente processar. E até nós, como dentro do direito, falamos, mas pra onde vai e tal? Uma das maiores reclamações que todo advogado, e tem há um desses últimos tempos, é justamente isso. A ausência de conhecimento do caso concreto. Concreto. Eu não olhei concretamente, porque uma... Um fato, uma questão de fato pode mudar. Tudo. A questão de prova pode mudar. Tudo. A questão de prova pode mudar tudo. Ainda que... Ah, mas a gente tinha um caso claro, olha, bateu atrás de mim, a culpa é... Pô, às vezes, essas situações... É um massacre, né? Você vê, há um pouco tempo atrás, saiu uma notícia que a juíza tinha dado a indenização, acho que de dois reais, e acho que foi erro material, num constor, que era dois mil. E assim, virou um estardalhaço. Né? Assim, pra quê? Não é qual o fundamento disso? Você vê abuso, você vê colega despreparado, você vê magistrado despreparado, é um acúmulo de serviço muito grande, muita pressão, a de trabalhar com o problema dos outros é uma pressão muito grande, e com prazo, principalmente, a pessoa acredita que tem um direito, às vezes não tem, é uma questão subjetiva, às vezes... Pois é, pois é, porque às vezes não tem a prova daquilo, né? E sem a prova, a gente que é advogado sabe a importância da prova, né? Então, diante disso tudo que a gente colocar nesse papel, o papel que a Luciana desempenha é muito importante, porque a gente conversou sobre isso, eu trouxe essa discussão, por quê? Porque o papel dela é aproximar as partes, que é o judiciário, que é o instrumento que o cidadão, o advogado, o cidadão tem através do seu advogado, e o judiciário que é o órgão que vai formar... A gente não pode esquecer que, assim, a justiça é feita do juiz, do advogado, do Ministério Público, do cliente, e a gente tem que, na medida do possível, aproximar e ter em mente o objetivo comum, que é o quê? Prestar um bom serviço jurisdicional, né? Entregar a justiça nas mãos do cidadão, né? É isso, então, eu acho que tem várias coisas que, e eu fico muito contente de poder dizer isso, né? Que eu acho que, nessa última gestão, a gente conseguiu aproximar a advocacia da magistratura, né? Pra resolver questões pontuais, e aí, quando eu falo, assim, a questão da própria digitalização, né? A Comarca de Santos é um projeto pioneiro de fazer a digitalização de todo o acervo físico, né? Isso é muito importante. Isso é muito, muito importante. Eu acho que as pessoas só vão se dar conta quando tudo tiver, porque, assim, esse ano foi um ano bastante difícil, porque a gente teve que coordenar toda essa engrenagem. Não, isso seria algo banal, básico. É. Qualquer determinação, olha, parece... Não, mas não é assim. Não é tão simples. O processo, ele tem que ser, o processo físico, ele tem que ser desmontado, tirar todos os grampos, e é grampo pra caramba. Aí tem que ser feita a coordenação com o tribunal de suspensão desses prazos, porque o advogado, ele não pode ter um prazo em curso e chegar no cartório e o processo dele tá indisponível, porque ele tá sendo desmontado. A empresa que vem, que, olha, dou todos os meus parabéns possíveis pra Brascomp, porque, assim, tem sido super parceiros da gente, eles digitalizam todas aquelas imagens, essas imagens são levadas pro tribunal pra poder ser, não é simplesmente transforma tudo em PDF e o processo virou digital. Não. Tem todo um trabalho de backstage por trás disso e que demanda um esforço de todos, né? Do cartório, de ajudar a desmontar o processo, da UAB de coordenar e acionar o tribunal, a SPI, pra suspender prazo. Tudo isso de forma concomitante, né? Não é fácil. Não é fácil. A profissão em si é muito complexa. A gente vai passar anos aqui conversando sobre o que é certo mudou, e aí o que você discutiu durante 15 anos, simplesmente, é uma decisão monocrática, hein? É, sem falar dessa parte processual, né, Sérgio? Quer dizer, tudo mudou, nós temos a questão da dificuldade, da demora do processo, porque às vezes você tem um acúmulo brasileiro, é um povo que mais demanda, então você tem muita discussão. Então, quer dizer, pra um judiciário eficaz, que é um dos pilares até da prosperidade da sociedade, é o judiciário. Um bom judiciário, você tem um combustível, você segue numa vida equilibrada. Como o Brasil é uma panela de pressão, o judiciário sobressai porque mostra as suas falhas, sejam elas pessoais ou sejam elas até mecânicas do próprio sistema. Sem dúvida. A gente não pode esquecer que com as últimas mudanças que a gente teve, com emendas constitucionais, o próprio CPC, o STF e o STJ, né, nossos tribunais superiores, eles adquiriram uma característica diferente, né? Então, por exemplo, hoje a gente tem um tema sendo julgado... Legislativo. Legislativo. E a importância disso e o impacto disso. E o nosso ordenamento de leis, dos nossos cadernos de lei, que são os códigos, eles não estão acompanhando a velocidade da própria sociedade. Por exemplo, se você imaginar Airbnb... Nossa, sem dúvida. Você tem o lado pela legislação, você tem o lado do proprietário, você tem o lado do vizinho. Então, você tem o direito de propriedade, você tem o direito de propriedade, eu faço o que eu quiser, eu tenho o direito de vivenção. Olha, esse cara nem mora aqui, tá incomodando. E você tem a questão condominial. Condominial. Quer dizer, você tem coisa. O que é que tá certo hoje? E tem um vácuo, né? Tem um vácuo, porque tem muitas questões como essa que, assim, ou você faz um esforço e conjuga todas essas leis pra resolver aquele problema, ou você vai ter um vácuo como a gente tá vendo, por exemplo, na questão digital, né? Então, é tudo com muita transformação e muito rápido. Ah, e fora que nós temos agora a lei das custas que aumentaram, nós temos um monte de situações, a gente vai passar o dia aqui, nós fizemos um apanhado, na verdade, não foi um apanhado, foi uma reflexão do ano de luta e dos desafios que nós teremos, que nós tivemos e nós teremos aqui pra frente. É, eu acho que 2024 vai começar bastante difícil, por conta da questão, porque janeiro de 2024 entra em vigor efetivamente a nova lei de custas. no estado de São Paulo, justiça estadual, né? Acho que é importante frisar isso. Vai mudar muita coisa, né? Vai aumentar, majorou a alíquota de vários recursos e várias fases do processo. Foram criadas taxas para outras fases que não existiam, né? Então, isso tudo vai ser um difícil começo, penso eu, para a advocacia, que vai ter que se adaptar, que vai ter que ter um diálogo com os seus clientes, os advogados, né? Não vai ser um diálogo fácil, né? Principalmente porque... Estou vendo a sua cara de lamento e é isso, né? Não é um diálogo fácil, porque assim, pense bem, aquela pessoa que ganhou uma ação, ela vai entrar na fase de cumprimento de sentença, ela vai ter que pagar uma taxa nessa fase de cumprimento de sentença. Como é que explicar para o cliente que ele ganhou e ele ainda vai ter que pagar a mais para cobrar aquilo que ele não sabe se ele vai receber no final? Meu Deus do céu, enfim, são os desafios que nós teremos aqui por diante. Tudo é difícil, tudo é... Mas faz parte dessa profissão que nós escolhemos e gostamos muito, que é muito importante para toda a sociedade. Eu quero agradecer a presença do Senna. Vamos falar até 2024, vou se deixar, porque o que tem de coisa para pontuar, mas tem que elevar o que foi feito, o trabalho que foi feito, foi um trabalho muito bem realizado. E aqui eu parabenizo na figura da Luciana, que na verdade está representando muitos dos advogados, quer dizer, 100% dos advogados santistas, porque foi muito importante a galera parabenizar bem o Rafael também. A comissão de prerrogativas, a minha especificamente, que é prerrogativas cíveis, ela conseguiu até estar mais próxima do advogado. Não teve um advogado que formalizou a sua reclamação, a sua observação, a sua constatação pelos meios adequados, porque obviamente a gente não tem como ficar respondendo por Facebook ou por meios informais, mas todos aqueles que direcionaram a sua situação, qualquer que seja ela, pelo e-mail da prerrogativas, teve a sua resposta. Então isso é bacana porque aproxima também do próprio advogado e faz sentir, faz dar conforto para ele de saber que ele tem ali um suporte, que ele tem ali uma segurança institucional. É um dever cumprido, é uma sensação boa, dever cumprido. Eu quero parabenizar a Luciana mais uma vez, ao presidente Rafael Meirelles também pelo empenho e a toda a diretoria e todos os advogados, são de parabéns. Luciana, bom ano para nós. Boa sorte para nós. Boa sorte. Logo, logo no começo do ano nós já vamos falar sobre essa lei de custos aqui. Vai ser bom, para talvez esclarecer, né, Sérgio? E essas dificuldades todas que vão enfrentar. Obrigado, viu? Eu que agradeço o convite.